Olha essa pegada, se liga, mas esse é o leo da 17, sucesso camulho Disciplina, sem nervoso, sem caô, a festa vai começar agora o papai chegou Que dia pequeno NPC, puta que pariu caralho O papai chegou A price demán �... A price demán Voca A price demán O que é isso? É essa pegada, se liga Mas isso é o leu da 17, sucesso tá mole A festa vai começar agora O papai chegou Puta que pariu, caralho O papai chegou 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 O papai chegou